Sejam bem-vindos ao canal Espírita Nova Era. Vivemos tempos de grandes mudanças, em que o despertar da consciência e o amor incondicional são nossas chaves para a evolução. Nós, do canal Espírita Nova Era, acreditamos que o conhecimento espírita ilumina nosso caminho e nos prepara para os novos tempos que estão por vir. Em toda a criação, desde a menor subpartícula de um átomo até as dimensões mais elevadas e insondáveis, a fonte criadora se faz presente em todas as dimensões que permeiam o universo, sendo que nós, atualmente, habitamos a terceira e a quarta dimensão. Entretanto, a fonte criadora abrange todas. Ela está em cada átomo, em cada partícula, em todas as realidades dimensionais, sustentando a vida e a existência com sua presença eterna e onipotente. A presença da fonte criadora em tudo revela a sua onisciência, pois tudo o que existe está dentro de seu campo de consciência e sua onipotência, já que é a força suprema que mantém todas as dimensões e universos em harmonia. Mas qual é essa força que sustenta tudo, que permeia todas as coisas e mantém o equilíbrio do cosmos? A física quântica começa a desvendar os mistérios dessas forças invisíveis que governam a matéria e a energia, e no campo espiritual, conhecemos essa força como o amor incondicional. O amor é a verdadeira essência da fonte criadora. Ele é puro, absoluto e inabalável. Diferente do que compreendemos em nossa experiência terrena limitada, o amor que emana da fonte é isento de ego e limitações e se estende de forma universal e infinita a todas as criaturas e seres. Quando entendemos que essa força está em todas as dimensões e permeia todos os átomos, percebemos a magnitude do poder criador que nos cerca e nos sustenta. Não há barreiras para o amor. Ele é a energia que mantém a criação em perfeita sintonia. Durante o processo de evolução, cada um de nós passa por inúmeras experiências e encarnações, acumulando conhecimento e sabedoria. A individualidade adquirida através das vidas sucessivas não se perde, mas se integra ao todo maior que somos. Nossa jornada, no entanto, não é solitária. Estamos constantemente ligados aos nossos espíritos gêmeos, à nossa alma e à nossa mônada, em um processo de crescimento e aprendizado mútuo. Ao final desta trajetória evolutiva, voltamos todos à fonte, reunidos novamente, mas enriquecidos pelas experiências e pelo amor vivenciado em cada encarnação. Na jornada de ascensão espiritual, precisamos entender que a realidade tridimensional que vivemos é apenas uma pequena fração da verdade. Aqui, o tempo é linear e nossa percepção está limitada pelo passado e pelo futuro. No entanto, nas dimensões superiores, especialmente a quarta, o tempo se torna elíptico. Ou seja, o passado e o futuro podem ser acessados de acordo com o ângulo da nossa consciência. Dessa forma, as escolhas que fazemos no presente nos conduzem a diferentes vetores de futuros possíveis, moldando nosso caminho e nosso destino espiritual. Esse conceito é crucial para nossa compreensão espiritual, pois neste momento de transição planetária não há mais tempo para hesitação. A Terra, com seus 4.5 bilhões de anos de existência, tem uma missão evolutiva assim como nós, através das eras, planetas e civilizações surgiram, evoluíram e se transformaram. E agora, nosso planeta está prestes a dar um salto quântico. E nós, como espíritos encarnados, fazemos parte desse grande processo de transformação. A Terra é um planeta escola, onde espíritos de diversos graus de evolução vêm aprender e espiar suas falhas. Assim como as civilizações avançadas e os engenheiros cósmicos participaram da formação do nosso sistema solar, temos o privilégio de estar aqui para testemunhar e participar da transformação que se aproxima. A fonte criadora, por meio de seus prepostos divinos e engenheiros siderais, permitiu que a Terra se tornasse um berço de vida e aprendizado. Mas agora, mais do que nunca, precisamos estar conscientes da nossa missão. O amor é a chave para a verdadeira libertação espiritual. A jornada de volta à fonte se dá quando conseguimos vivenciar o amor incondicional em nossas ações e pensamentos. A solidão, o medo e o ego desaparecem quando entendemos que nunca estamos realmente sozinhos. Somos parte de uma rede divina que nos conecta a tudo e a todos e é através do amor que alcançamos a ascensão. portanto, ao compreendermos a magnitude da criação e a nossa ligação intrínseca com a fonte, precisamos nos abrir para o crescimento espiritual. As escolhas que fazemos aqui, na dimensão física, têm impacto direto no nosso futuro espiritual e no futuro do planeta. Estejamos atentos para sermos agentes de luz, propagando o amor e ajudando a Terra em sua transição. Afinal, é apenas através do amor incondicional que conseguiremos retornar à fonte criadora, completando nossa jornada evolutiva em harmonia com o universo infinito e eterno. A transição planetária, que tanto tem sido discutida no meio espiritual, não é apenas um evento de ordem física, mas também um processo de profunda transformação espiritual. A Terra, como um organismo vivo, está se preparando para uma elevação vibracional que a conduzirá de um mundo de expiações e provas para um planeta de regeneração. Esta transição é um momento decisivo para todos os seres que nela habitam, encarnados e desencarnados, pois determinará o futuro de nossa existência neste ciclo evolutivo. É importante compreendermos que esta transição é fruto de uma convergência de forças cósmicas, espirituais e morais. Durante milênios, a Terra tem sido um palco de aprendizado, onde almas em diferentes estágios evolutivos reencarnam para ajustar seus débitos kármicos, resgatar erros do passado e desenvolver virtudes que as aproximam da fonte criadora. Agora, chegamos a um ponto em que a humanidade, como coletivo, está diante de uma encruzilhada espiritual. O caminho que escolhemos adotar neste momento definirá não apenas o futuro de nossas almas, mas também o futuro da própria Terra. O salto quântico que está em curso depende da elevação de nossas consciências para um nível de maior fraternidade, compaixão e respeito pela vida em todas as suas formas. Neste cenário, cada ser humano é chamado a assumir a responsabilidade por suas ações e escolhas, reconhecendo que o bem-estar do planeta está intimamente ligado ao nosso comportamento individual e coletivo. A fonte criadora, em sua infinita sabedoria, permite que tenhamos livre arbítrio, mas também nos oferece sinais claros de que o caminho do amor é o único que levará à verdadeira paz e harmonia. A Terra, enquanto entidade viva, responde às vibrações que emanamos e à medida que elevamos nossa consciência, contribuímos para a elevação vibracional do planeta. Este é o papel dos trabalhadores da luz, espíritos despertos que estão encarnados neste momento para auxiliar na transição. O que muitos ainda não compreendem é que a Terra já está se preparando para esta ascensão há milhares de anos. civilizações antigas como Atlântida e Lemúria falharam em suas missões evolutivas e seus erros nos servem de advertência para que não repitamos os mesmos enganos. Essas civilizações foram destruídas pela própria arrogância e pela busca insensata de poder material e tecnológico, negligenciando o desenvolvimento espiritual e a harmonia com a natureza. Hoje, enfrentamos desafios semelhantes, mas com uma diferença crucial. Estamos mais conscientes do papel do amor incondicional na preservação da vida e da ordem cósmica. O conceito de ascensão espiritual está diretamente ligado à nossa capacidade de nos desapegar dos padrões inferiores de vibração, como o egoísmo, o orgulho e o medo, e nos alinharmos com os princípios do amor, da compaixão e da fraternidade universal. Cada ser humano tem dentro de si o potencial para ascender, para se conectar com as dimensões superiores e, eventualmente, retornar à fonte criadora. No entanto, esse processo exige trabalho interior, autoconhecimento e uma constante busca pela evolução moral e espiritual. Durante a transição planetária, muitos de nós enfrentaremos desafios internos e externos, pois o velho sistema, baseado na ilusão da matéria e do poder, está em colapso. Veremos grandes mudanças no cenário mundial, tanto no campo político quanto no econômico e social. As estruturas de poder que se sustentam no medo e na opressão não mais resistirão. As novas energias que estão sendo ancoradas na Terra. A transformação será inevitável e cabe a cada um de nós escolher se queremos participar deste processo como agentes da luz ou se preferimos permanecer presos às amarras do passado. Aqueles que optarem por se alinhar com as vibrações mais elevadas da nova Terra perceberão uma gradual mudança em suas próprias vidas. Sentirão a leveza da existência quando guiados pelo amor, pela fraternidade e pelo serviço ao próximo. O sofrimento que antes era constante nas encarnações de expiação e provas começará a se dissipar dando lugar a uma vida de maior equilíbrio e harmonia. As doenças espirituais e físicas muitas vezes causadas por desequilíbrios emocionais e energéticos também encontrarão cura quando nos sintonizarmos com as vibrações mais sutis da regeneração. No entanto, para aqueles que insistirem em se apegar aos padrões antigos de violência, egoísmo e materialismo, o futuro será mais desafiador. A Terra, ao vibrar em uma frequência mais alta, não poderá mais sustentar espíritos que não estejam dispostos a evoluir. Estes, então, terão a oportunidade de continuar seu aprendizado em outros orbes, planetas ainda em estágios de expiação e provas, onde continuarão a resgatar seus débitos kármicos até que estejam prontos para retornar a um mundo de regeneração. É fundamental entendermos que este processo não é uma punição, mas uma chance de aprendizado. A justiça divina é sempre baseada no amor e na misericórdia, e mesmo aqueles que não estiverem prontos para a ascensão agora terão inúmeras oportunidades de crescimento no futuro. A evolução é uma jornada contínua, e cada um de nós em seu tempo chegará à plenitude. Portanto, que possamos refletir profundamente sobre o papel que desempenhamos neste momento crucial da história da Terra. Somos parte de um plano divino muito maior do que podemos imaginar, e a cada dia, a cada escolha, contribuímos para a criação da nova Terra. O amor é a chave para essa transformação. É ele que nos permitirá transcender as limitações do ego, da dor e do medo, e nos conduzirá de volta ao seio da fonte criadora de onde viemos, que a transição planetária seja, para cada um de nós, uma oportunidade de renovação, de crescimento e de elevação espiritual, e que ao final desta jornada possamos olhar para trás e ver que escolhemos o caminho da luz, o caminho do amor incondicional, e nos unimos como uma só humanidade em comunhão com a Terra e com o Universo. Estejamos atentos, pois a transição planetária é uma oportunidade única de crescimento e renovação espiritual. Que cada um de nós possa assumir seu papel como agente de luz, contribuindo para a construção da nova Terra. Lembre-se, somos parte de algo muito maior e o amor incondicional é a força que nos guia de volta à fonte criadora. Continue conosco no canal Espírita Nova Era, onde juntos buscamos o despertar da consciência e o fortalecimento espiritual. A jornada evolutiva é longa, mas estamos todos conectados na busca pela verdade e pela luz. Até o próximo encontro e que a paz e a harmonia estejam sempre com vocês. Paz e luz. e a luz.